E qual que é o seu grande sonho no futuro do Instituto? Muitos, muitos. E eu vou realizar. Bom, o Instituto, eu quero realizar muitas coisas ainda pelo Instituto. Eu percebo, eu percebo, Mara, que eu entendo que valorizar as nossas raízes, valorizar a nossa origem, é reconhecer quem nós somos. Se eu não valorizo a minha imagem, a minha raiz, de onde eu vim, eu não sei quem eu sou, não tenho identidade. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de ser ribeirinha, quilombola, de mangabeira, paraense, do meio da Amazônia, do meio da floresta, aqui, desse lugar que muitas nem encontram no mapa. Então eu tenho orgulho da minha raiz, eu tenho orgulho da minha terra. E eu percebo que cada vez mais eu estou voltando para a minha origem, para a minha raiz. Então eu já me vejo num futuro próximo, morando aqui em Mangabeira, definitivamente. vivendo intensamente cada um dos projetos que eu tenho por realizar. Aumentar a nossa produção de chocolate, mas não produção no nível só da Maricilda, mas é capacitar. Hoje nós capacitamos uma cacaiocultura. Eu não quero que a Maricilda produza quantidades que... A gente nem tem estrutura para isso, mas eu quero que a Maricilda, o Marinaldo e vários outros cacaiocultores produzam e ganhem um valor justo igual a Maricilda. Então eu quero expandir a cadeia, não expandir produção. A cultura aqui do local está ganhando notoriedade. Eu quero trazer pessoas de fora do Brasil, que não conhecem a Amazônia, que não conhecem a Amazônia legal, que conhecem de ouvir falar da internet, que não é referência real. Eu me lembro de uma situação que eu volto a dizer, a gente precisa conhecer em loco muitas dessas culturas, né? Conhecer e vivenciar, experienciar tudo isso. Eu estava numa sala de aula, de uma pós-graduação, uma professora virou para mim e falou assim, nossa, o cupuaçu é muito doce, excessivamente doce. Se eu não conhecesse a minha raiz, não conhecesse cupuaçu desde que nasci na vida, eu ia falar, nossa, é doce mesmo, porque eu não sabia. Na hora, eu falei assim, professora, se a senhora me permite dizer, mas o cupuaçu não é doce, ele é ácido. Não, não é, por quê? Eu falei, onde a senhora, qual que é a referência que a senhora tem de cupuaçu? Eu estava em Manaus e eu tomei um chope, um geladinho. Falei, opa, ali a senhora não tomou cupuaçu. A senhora tomou um suco, uma polpa de cupuaçu, com certeza com metade de açúcar. Isso não é cupuaçu. A senhora me permita lhe mostrar um cupuaçu? E aí eu levei em uma aula seguinte um cupuaçu para ela. Quebramos em aula, ela comeu, ela falou, realmente é ácido. Então, as pessoas não conhecem a Amazônia, não conhecem a nossa cultura. Muitos dizem, ah, isso, aquilo está em extinção. Não está em extinção, vem aqui, a Amazônia Legal está aqui. Então, meu desejo, meu propósito, eu ainda vou trazer pessoas de fora do Brasil. Eu quero agora que as pessoas conheçam a nossa cultura, as nossas raízes, o nosso povo, que é um povo muito bondoso, que é um povo muito hospitaleiro, que recebe com um sorriso, com um carinho, com amor. Eu quero que essas pessoas de fora venham experienciar tudo isso aqui na Amazônia. Por isso que eu sinto que as minhas raízes estão me trazendo e vão me fincar aqui para que tudo isso aconteça. Estando aqui, eu tenho certeza que esses movimentos vão crescer mais. A semeadura, que é o projeto que a gente faz de plantar, porque para plantar eu preciso estar ali, olhando, cuidando da planta. Isso para mim dói, às vezes, porque eu peço para minha tia mandar uma foto. Como que está o cupo açuzeiro, tia? E o bacurizeiro, me mande. Eu quero estar aqui, eu quero estar perto, eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos, porque são vários, né? É a semeadura, é o cacau, é a educação ribeirinha, que eu quero fazer muito com as crianças, né? E as crianças aqui, elas falam, nossa, tia, você é exemplo para nós. Eu quero ser esse exemplo vivo aqui, estando junto com ele, jogando peteca, brincando, se sujando no chão. Então, esses são os meus desejos para o Instituto, que ele cresça, mas não cresça, ele cresça em visibilidade, em conhecimento, né? As pessoas realmente terem o Instituto Laurim da Amazônia como uma referência aqui no nosso bioma.